Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta trazendo informações importantíssimas. Novo Auxílio Brasil, todos já sabem que vai ser de 400 reais. Por incrível que pareça, estou recebendo várias perguntas dizendo, Alex, essa história de 20% em cima do valor, eu quero lembrar o seguinte, o ministro João Roma Neto, junto com o ministro Paulo Guedes, eles deixaram bem claro, o Auxílio Brasil será de 400 reais, no mínimo, ou seja, ninguém vai ganhar menos de 400 reais. Durante quanto tempo, Alex? 14 meses. Começa agora, novembro, aí segue dezembro e mais os 12 meses de 2022 até dezembro do próximo ano. Então, 12 meses do próximo ano, mais novembro, dezembro, agora são 14 meses. Quando acabar, dezembro de 2022, aí janeiro já perde 100 reais, de 400 já cai para 300 reais. Caindo para 300 reais, aí vai ter a questão do benefício compensatório. O benefício compensatório já vai ser agora, o governo vai definir essa situação, vai passar mais detalhes de tudo. mais, você que está em dúvida, Alex, vai ser 400 reais, eu ganho menos de 400 reais, então é isso mesmo que você está ouvindo, 400 reais. Bora trazer os detalhes? Olha, eu fiquei observando na live do presidente Jair M. Bolsonaro falando sobre a possibilidade de dar aí o auxílio, o auxílio para mais de 750 mil caminhoneiros. Ele admite aí a nova ala, né? E aí é uma, é uma, é um novo investimento. Eu fiquei pensando aqui, auxílio para caminhoneiro de, serão mais 750 mil caminhoneiros que terão direito. O Alex, mas já está definido? Não está definido ainda, gente, será definido, tá? Não tem nada definido. Preste atenção à live do presidente Jair M. Bolsonaro, ele disse o seguinte, escuta aí o que foi que ele disse sobre essa possibilidade de pagar um auxílio para os caminhoneiros. Dia 1º de novembro vai ter uma paralisação, vai ter uma greve dos caminhoneiros. Será que é para tentar encerrar, acabar? Escuta aí o que foi que ele disse. Preste atenção. O Brasil teve, está caro a gasolina, está caro o diesel, está caro o diesel, mas está bem mais barato do que lá de fora. Deve ter outro aumento de combustível? Deve ter outro aumento de combustível. Não precisa ser mágico para descobrir isso aí. É só ver o preço do petróleo lá fora e quanto é o dólar aqui dentro. Então começa a aumentar. Nós ainda dependemos de importação de diesel em especial, em torno de 25%. Parte de gasolina também. E se não reajustar, falta. Então a inflação é horrível? É péssimo. Mas pior ainda é o desabastecimento. Então o que nós aqui, como está na iminência, tem um novo reajuste de combustível, o que nós buscamos fazer acertado com a equipe econômica? Alguns não querem a equipe econômica, não queriam. Outros achavam que era possível. dar um auxílio para os caminhoneiros em a venda do novo reajuste, dar um auxílio para os caminhoneiros que está decidido até o momento R$ 400,00. Dá R$ 300,00 para R$ 750 mil caminhoneiros autônomos. Isso é muito, isso é pouco? Isso é possível no momento. Isso dá um pouco mais de R$ 3 bilhões ao longo de um ano, um pouco mais de R$ 3 bilhões ao longo de um ano, dentro do orçamento. Agora, tem secretário, como acontece às vezes que o ministro, tem secretário que quer fazer valer a sua vontade. Então o ministro deu uma decisão, vamos gastar dentro do tempo, que as reformas continuam. A gente espera que a reforma administrativa continue, a tributária continue, como foi feita a Previdência no passado, como foi feita a cara da CLT no governo Temer. Continue. Nós temos um teto de gasto. Foi no governo Temer que apareceu o teto de gasto. Nós temos um teto para gastar. Em governos anteriores, Dilma, Lula, FHC, não tinha teto. Era pegar, dar uma canetada aqui e dar tudo resolvido, sem problema nenhum. E nós, por que buscamos cumprir o peto de gasto? Porque não queremos o desequilíbrio das finanças no Brasil. É havendo desequilíbrio, a inflação explode. Todo mundo perde com isso. Agora, tem gente botando fogo. Leia na fogueira. Você quer resolver o problema do Brasil ou quer derrubar o presidente? Pois é, como você ouviu aí, o presidente Jair Messias Bolsonaro, portanto, falando sobre esse auxílio aos caminhoneiros e, inclusive, já admite a nova alta do combustível. Então, ele, durante a sua live, falou que defende um auxílio também de R$ 400 para os caminhoneiros, não apenas para o pessoal do Auxílio Brasil. E aí, ele está defendendo que haja esse aumento, que haja esse auxílio de R$ 400 para os caminhoneiros. Lembro que, dia 1º de novembro, haverá uma greve. Pelo menos está programada essa greve dos caminhoneiros. Você concorda com essa greve? Você concorda com esse auxílio de R$ 400 também para os caminhoneiros? O presidente falou isso. Você ouviu aí? Olha, gente, é o seguinte, muitas informações, deixa eu logo passar esse detalhe aqui para tirar essa dúvida. O ministro João Roma Neto, ele acrescentou que os 20% de aumento não serão sobre o valor unitário do benefício, mas sobre a execução de todo o auxílio Brasil, que começa a ser pago ao mês de novembro. Ou seja, para resumir a história, R$ 400, todos os beneficiários do Auxílio Brasil não poderão receber menos do que esse valor. Ou seja, tem que ser R$ 400, R$ 400 acima. Então, no mínimo, R$ 400. Então, tem gente que vai receber R$ 430, R$ 450. Quem recebe mais de R$ 400 não vai ter redução, pelo menos esses são os detalhes do governo. Agora, quem ganha R$ 41, R$ 89, R$ 130, essas pessoas serão beneficiadas. E aí, não é aumento médio, valor médio. A gente vinha tocando na tecla sobre ser valor médio, mas o ministro deixou bem claro. É valor mínimo. Então, o valor médio é aquele. Tem gente que ganha mais de R$ 400, tem gente que ganha menos de R$ 400. Aí, ele joga lá um valor médio. Só que não, ele disse, não, é valor mínimo. É pedido do presidente Bolsonaro que pague R$ 400, o valor mínimo. Então, todo mundo vai ganhar de R$ 400 no mínimo para cima. Agora, é durante 14 meses. Começa agora, dia 17 de novembro. Aí, segue novembro, dezembro. E aí, segue o ano todo, 2022, que vai ser um ano eleitoral. Ano eleitoral. Então, vai de janeiro do próximo ano até dezembro. Quando for, em 2023, aí já cai R$ 100. De R$ 400, R$ 100, que é fora do teto de gastos, já cai. Aí, tem mais R$ 111, que é dentro do teto de gastos. Esse deve cair também. Olha, de R$ 400, já caiu R$ 100. Vai cair R$ 100, cai para R$ 300. Ainda tem mais R$ 111, que é dentro do teto de gastos. Aí, entram aquelas regras. Essas regras, o governo vai definir ainda se já coloca agora em pauta. Essa era a previsão. Mas, como acabou o auxílio emergencial, então, tudo pode acontecer. A gente ainda está aguardando essas regras que a gente já vinha falando. São várias regras que o governo trabalha para definir essa questão. Bem, tem mais uma informação também, que eu faço questões de trazer, para você que está ligado aqui com a gente, no canal Alex Silva Silva, que trata aí também da definição dos caminhoneiros, voltando aqui à questão. Os caminhoneiros disseram o seguinte, que esse auxílio de Bolsonaro de R$ 400 é um melzinho na chupeta. E eles dizem, eles rejeitam, e usaram o nome esmola, rejeitam esmola. Os representantes de motoristas dizem que a promessa do presidente não vai desmobilizar a paralisação que está prevista aí para o dia 1º. Então, é aguardar. Bem, o ministro Paulo Guedes, ele falou também sobre os R$ 400,00, que vai ser transitório e vai ser pago com aumento de arrecadação. O anúncio foi feito durante a abertura do evento Melhores e Maiores 2021, a exame, que foi realizado na última quarta-feira, dia 20 de outubro. O ministro, ele falou o seguinte, que o Auxílio Brasil será no valor de R$ 400,00 e vai ser pago até dezembro de 2022, aquilo que a gente já sabe, né? A confirmação foi feita, inclusive, durante a abertura do evento Melhores e Maiores, e o valor já havia sido anunciado mais cedo, inclusive, pelo presidente Bolsonaro e também pelo ministro da Cidadania João Roma Neto. O que traz de diferença, né? Bem, a grande questão era a fonte de recursos para o novo Auxílio Brasil, o novo Bolsa Família. De acordo com o ministro Paulo Guedes, o pagamento será transitório, pagamento transitório e virá do aumento de arrecadação, olha só, hein? Sem furar o teto de gastos. Quando fala arrecadação, é meter a mão no bolso dos mais pobres da população, ou seja, mais impostos virão por aí, né, ministro? Então, não vai furar o teto de gastos, vai meter a mão no bolso aí com aumento de arrecadação. Para ter aumento de arrecadação, tem que aumentar impostos. A meta é alcançar 17 milhões de famílias. Atualmente, o Bolsa Família tem 14,7, aí vai passar para 17 milhões de beneficiários. Ele disse o seguinte, abre aspas, nós temos que renovar o programa e não temos a fonte. Ao invés de um programa permanente de R$ 300, fazemos um programa transitório de R$ 400. Sendo transitório, dispensa essa fonte e podemos contar com o próprio aumento da arrecadação, mais impostos. O ministro Paulo Guedes ainda explicou que a equipe econômica tinha a intenção de aumentar o benefício social para R$ 300 com recursos vindos de duas fontes, a reforma do imposto de renda e com a taxação de dividendos e também o parcelamento do pagamento dos precatórios. O problema foi que a proposta do imposto de renda simplesmente empacou no Senado. Ele disse, como não avançou no Senado o imposto de renda, a questão da reforma, é natural que o governo fique impaciente porque ele precisa cuidar dessas camadas mais vulneráveis. Vai se extinguir agora, no final do mês, é o fim da sétima e última parcela do auxílio emergencial, não haverá prorrogação e a gente não podia deixar desprotegidas as famílias mais vulneráveis. A fonte era justamente essa taxação sobre lucros e dividendos. Eu não achei inteligente fazer lobby contra a reforma do imposto de renda, mas é da democracia. Palavras do ministro Paulo Guedes durante o evento. Eu fico perguntando aqui, vai ajudar de fato os beneficiários do Bolsa Família, 14,7%, e vai abrir mais R$ 2 milhões de mil de vagas. Então, quem está no Cade Único terá uma chance. Quem é mãe-chefe e não tem Bolsa Família terá prioridade. Depois, as pessoas que estão na fila de espera, principalmente quem tem idosos, deficientes, esses terão prioridade depois das mães-chefes. Mas fica um detalhe aqui. Não foi dito nada sobre os mais de 20 milhões, mais de 25 milhões de pessoas que hoje recebem auxílio emergencial e não terão nada a partir de novembro. Sem auxílio emergencial, sem auxílio Brasil, sem Bolsa Família, sem assistência, sem nada. Será que essas pessoas também, nas eleições do próximo ano, vão apoiar o presidente Bolsonaro? Vão dar um voto de confiança? Muitos vão, por incrível que pareça. O Alex, mas aí pode ser o quê? Campanha, alguma coisa desse tipo? Gente, vamos deixar bem clara a situação. A gente está num ano pré-eleitoral. Se o ano é pré-eleitoral, eu já venho falando isso. O presidente, no ano passado, ele deu auxílio de R$ 600, pagou R$ 1.200, cota dupla às mães-chefes. Teve mães que chegou a receber R$ 1.800, porque tem filho de 18 anos, acima de 18 anos. Então, as pesquisas do ano passado apontaram que, se as eleições fossem o ano passado, o presidente tem sido reeleito tranquilamente. O problema foi ter reduzido os valores. Quando baixou de R$ 1.200 das mães para R$ 600, e quem ganhava R$ 600 baixou para R$ 300, aí já teve alguns cortes. Eram 68 milhões de pessoas. Vocês lembram, né? E aí baixou, teve um corte, foi para 41, 45 milhões de pessoas. O pessoal que ficou de fora já começou a criticar o presidente Bolsonaro e o governo. Quando foi esse ano, outro corte caiu para 41 milhões. Hoje tem 37 milhões de pessoas. Pente fino tirou mais gente. E ainda caiu. 150, 250, 375. Quem ficou de fora do auxílio emergencial criticou muito. Muita gente indignada com o governo. Porque não teve emprego, não teve outra oportunidade. A pandemia não passou, a economia não voltou ao normal ainda. E agora eu pergunto. 20 milhões, 25 milhões de pessoas não vão ter nada. Nada. Absolutamente nada. Nenhuma ajuda no próximo mês. A partir de novembro, acabou o auxílio emergencial, Bolsa Família. Quem for para o auxílio Brasil vai ser beneficiado com R$ 400. Quem conseguir uma vaga no auxílio Brasil, 2 milhões e meio de vagas serão abertas, será privilegiado com R$ 400 no mínimo. E os 25 milhões de pessoas? O que é que vai acontecer com essas pessoas? Responda aqui. Dá a tua opinião. O que é que vai acontecer com essas pessoas? Se já está difícil hoje receber um auxílio, imagina sem auxílio a partir de novembro. O governo vai incentivar o comércio, a indústria, o comércio varejista, vai abrir novas vagas de emprego para esse povo? Ou vai esperar o quê? É difícil, gente. É muita gente nessa situação. Uma situação delicada. É delicada a situação. Eu sempre digo. 25 milhões de pessoas é muita gente. O Brasil tem R$ 210, R$ 212 milhões. 25% equivale praticamente 10%, um pouco mais de 10%, 11%, 12% da população brasileira sem nada. Sem emprego, sem auxílio, sem nada. O que é que vai acontecer no próximo mês, em mês de novembro? As pessoas sem nenhuma ajuda. Imagina aí a pobreza, a fome, já está difícil. É aquela história. Ruim com auxílio, pior sem auxílio. Ruim com ele, pior sem ele. E os melhores virão. Vamos acompanhar tudo isso. Olha, o pessoal perguntando sobre a questão do Vale Gás. Gente, o Vale Gás, a Câmara de Deputados Federais aprovou, passou para o Senado. A Senado analisou, aprovou 50% do valor do Vale Gás e mudou o texto. Jogou para a Câmara. Como mudou o texto, já voltou para a Câmara. A Câmara ainda está definida. Está definindo essa situação. Nossa, não anunciou ainda a resposta. Então, se a Câmara aprovar a alteração do Senado, vai ser 50% do valor do Vale Gás. Para começar agora, nesse mês, mês de novembro. Ok? Está combinado? Muito bem. O pessoal do Rio Grande do Sul já vem falando, né? Atenção, você que mora aí no Rio Grande do Sul, falei no vídeo anterior, né? Rio Grande do Sul, o programa do governo do Rio Grande do Sul vem aí e devolve ICMS para as famílias de baixa renda. Serão 432 mil famílias cadastradas que vão receber até 400 reais, 4 parcelas de 100 reais. Os cartões poderão ser retirados a partir do próximo mês, mês de novembro e dezembro. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo para você que mora no Rio Grande do Sul, hein? 400 reais. 100 reais por mês, 100 reais, são 400 reais, dividido em 4 parcelas de 100, tá? É uma notícia boa para o pessoal do Rio Grande do Sul. O link vai ficar aqui. O programa é Devolve ICMS no Rio Grande do Sul. Estou lá no Instagram, pessoal, lá no blog Alex Silva. Se quiser que está na minha lista de amigos, vai lá. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho